No começo da semana tem Copa do Mundo, mas o Celso Kider começa falando sobre basquetebol. A equipe segue imbatível no NBB, hein Kider? Com certeza, Samuel Sintra não tem pra ninguém não. O Unifacisa, olha, tentou, fez tudo o que podia, mas não deu conta de segurar a equipe do César e Franca jogando nos seus domínios. A vitória foi centenária, 106 a 94 no jogo que aconteceu no último sábado. Bom, jogão, viu Samuel? Muito bacana. Destaque pro Amador, Jorginho, 30 pontos e ainda pegou 10 rebotes, fazendo o seu novo duplo-duplo na carreira aí e deu 5 assistências. O Lucas Mariano marcou 29 pontos e apanhou 9 rebotes. David Jackson também foi muitíssimo bem, o cara cometeu 20 pontos. E olha, o técnico Erninho Garcia ressaltou aí que realmente a equipe tá de parabéns pelo grande desempenho que alcançou na cidade. Jonathan, 13 pontos, 6 rebotes, 2 assistências. Escala, 10 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. E o Marcio, 4 pontos e 4 rebotes. O Marcio aí que voltou a jogar, jogou um pouquinho, né? Tinha sofrido uma lesãozinha no último jogo, mas foi pra quadra e mostrou que tá firme e forte. Vai continuar a temporada numa boa, felizmente. Um jogão daqueles dando a Franca, portanto, mais uma vitória. Bom, vale ressaltar, Samuel Sintra, que o NBB, depois que voltou, os times estão aí mais pesados, né? Parece que essa folga deu pros times mais, digamos que, volume de jogo. E acho que foi isso que o Unifacisa conseguiu mostrar aí com esses últimos dias, não tendo nenhum na partida, né? Esse período de folga. A equipe do Unifacisa, atualmente no campeonato, é a décima primeira. Mas mostrou um basquetebol muito de alto nível ontem. Franca segue com 8 vitórias em 8 jogos, é a líder e, claro, o Flamengo Basquete é o segundo colocado. Em 8 jogos, tem 7 vitórias. O São Paulo é o terceiro, com 5 vitórias em 6 jogos, Samuel Sintra. Pois é, o que tem jogado o Jonathan também é incrível, né? Claro, o jogador tem feito aí a diferença e ele tem mantido aí uma regularidade nos últimos jogos. Isso tem sido fundamental pra equipe do SESI Franca Basquete. Você pontuou muitíssimo bem. A participação do Jonathan tem sido fundamental. Ele tem tido esse equilíbrio, né? Essa durabilidade dentro de quadra, fazendo constância nos seus arremessos de 3 pontos. Na defesa, tem feito a diferença aí pra que Franca possa levar resultados positivos. O time viajou já, viu, Samuel Sintra? Sabe onde o time tá agora? Onde? Tá lá em Bauru, porque amanhã o bicho pega no panela de pressão. 8 horas da noite, o SESI Franca vai enfrentar a equipe do Bauru, meu irmão. Mais uma vez, um grande duelo de dois gigantes do basquetebol brasileiro. É claro que todos os detalhes amanhã também. O Celso Kinder traz as informações e a gente traz pra você aqui no JR23. Com certeza, com certeza. Pro pessoal ficar, a gente teve, por exemplo, ontem nessa partida, aliás, no final de semana, no sábado, o primeiro tempo terminando em 47 a 47, mostrando o quão equilibrado ficou, né? E a gente teve também um bom destaque aqui, que foi o nosso amador, o Jorginho, com 85,7% de aproveitamento na bola de dois pontos. Ou seja, meu irmão, é quase 100% nas bolas arremessadas dentro de quadra. 85,7% é muito alto esse rendimento. Tem que tirar o chapéu para os 30 pontos do Jorginho, viu? Mandou muitíssimo bem, viu, Samuel Centro?